Indígenas. O Greg News de hoje vai ser um programa especial. Um programa de índio. Que é uma expressão que não faz o menor sentido. Você não vai ver nenhum indígena no bloco do Alok, que fez uma rave na Faria Lima. Você não vai ver um indígena lá. Programa Furado tinha que chamar Programa de Paulista. Igual presente de grego. Nunca nenhum grego me deu uma mala de presente no meu aeroporto e em troca me fez assinar uma dúzia de revistas que eu não quero. Presente merda tinha que chamar Presente da Editora Globo. Mas tem uma razão pra essa expressão. Presente de grego, claro, que é. Os gregos deram um cavalo de presente pra Troia e se esconderam dentro dele, o famoso cavalo de Troia, que também é uma expressão equivocada, porque o cavalo era grego. Tinha que chamar Cavalo da Grécia. O que os índios ganharam quando os portugueses chegaram foi uma espécie de cavalo grego, ou presente de português. Ter ido receber os portugueses na praia é que foi um programa de índio. Enfim, os indígenas estão sob ataque há 520 anos, desde que os europeus invadiram o que hoje chamamos de Brasil. Não há um só governo que dê trégua. O Brasil tinha, então, cerca de 8 milhões de habitantes entre mais de mil etnias quando os portugueses chegaram. E depois os holandeses, depois os franceses, parecem um grupo da morte da Copa do Mundo. E é mais ou menos isso, cheirando a parte da Copa do Mundo. Hoje, o Brasil tem cerca de 350 etnias e 900 mil indígenas só. Sim, cerca de 10% do que havia há 500 anos atrás. Não é à toa que historiadores consideram o genocídio indígena das Américas um dos piores holocaustos que se tem notícia. E a gente não sabe disso porque Hollywood não fez nenhum filme chamado A Escolha de Jussara, ou O Menino da Tanga Listrada, nem O Resgate do Guerreiro Jaci. Não fizeram O Resgate do Guerreiro Jaci. Mas, por pouco, essa história não foi diferente. Como diz um dos mais importantes intelectuais indígenas do país, Ailton Krenak, quando os portugueses chegaram aqui, eles não estavam exatamente do jeito retratado nas pinturas heróicas da nossa infância. E eles chegaram aqui faméricos, doentes, e o Darcy Ribeiro disse que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogados. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Tinha que fazer esse filme do Krenak voltando no tempo e matando os portugueses na praia, e vendo as fotos depois de tudo que é branco desaparecendo, sabe? Tudo que é aquele sapatênis desaparecendo, aquela loja da van sumindo, sabe? Uau! Vai chamar De Volta pra Ter Futuro. Operação Afoga o Gajo. Ao longo de um século, foram os indígenas que salvaram os portugueses fedorentos, ensinando eles a andar na mata, ensinando qual fruta podia comer, ensinando a tomar banho, ensinando a curar as perebas, ensinando a fazer pastel de Belém, talvez. Vai saber, ensinaram tudo. Vai ver? Era Belém do Pará, claro, pra quem não sabe. Não, essa é a única coisa que realmente é portuguesa nessa história toda. E aí, o que é que o branco fez pra agradecer o índio? Mata, escraviza, saqueia, estupra, engana, diz que não tem alma, catequiza, explora e extermina. Por isso, gente, que ninguém gosta do homem branco. É como diz o latino, quem planta sacanagem colhe solidão. Aquele papo de que o índio não servia pra ser escravo porque ele era preguiçoso foi uma das primeiras fake news que pegaram por aqui, porque os indígenas foram escravizados durante todo o período da colonização. Ilegalmente, com aprovação inclusive da Igreja Católica. A escravização dava mão de obra e a matança despovoava territórios indígenas pra aumentar ainda mais a expansão. Porque, além de tudo, o homem branco é espaçoso. Como sabe bem quem já se sentou ao lado de um no metrô. Esse fenômeno, em inglês, chama manspreading ou arreganhamento masculino. É o que traduzi. Tinha que ter proibido arreganhar-se no metrô. Melhor que arreganhamento masculino, acho que é arreganhômen. Vamos inventar isso? Fenômeno do arreganhômen. Uma das formas mais perversas de matar o índio era a contaminação com doenças pras quais ele não tinha anticorpos. Houve um surto de varíola no Reconcavo Baiano, em meados do século XVI, que matou mais de 30 mil indígenas. Mas depois foi muito pior. Darcy Ribeiro relatou diversos casos de contaminação proposital. Em 1816, no Maranhão, fazendeiros deram roupas contaminadas de varíola pra uma comunidade timbira que queriam expulsar da região. A epidemia se espalhou no que ficou conhecido como Massacre dos Timbiras. Na mesma época, caso semelhante aconteceu contra os Botocudos, na região do Rio Doce. Já no final do século XIX, foram os alemães que contaminaram o povoado Chocleng, em Santa Catarina, com o vírus da varíola, deixando na mata roupas contaminadas. No século XX, a estratégia ficou ainda mais perversa. Em 1960, fazendeiros deram arsênico aos indígenas Cinta Larga de Rondônia e jogaram de helicóptero brinquedos contaminados com o vírus do sarampo. O relatório da Comissão Nacional da Verdade provou que 8.350 indígenas foram assassinados durante a ditadura militar. Só a título de comparação, a mesma comissão revelou que foram 434 desaparecidos políticos na ditadura. Nos anos 80, com a construção de estradas pela Amazônia, quem atravancasse o caminho também era executado. Olha o que conta o líder Yanomami, Davi Kopenawa, lembrando de uma grande invasão na terra indígena Yanomami. Depois vieram para fazer estradas dentro da terra Yanomami. Passou primeiro na terra do parente Waimiri Atroariz. Morreu muito. Mataram muito o meu parente. Mataram o chefe da aldeia. Jogaram bomba. Está tudo aqui na minha cabeça. Depois da estrada, garimpe. A quem deixou entrar o governo Suze Sarney. 40 mil garimpeiros que entraram como urubus. 40 mil garimpeiros chegando feito um urubu. Parece muito uma praga do Egito. Acho que quem mandou a praga não foi Deus, não. Foi Sarney, foi outro imortal. Mesmo na democracia, o genocídio continuou. No início dos anos 90, arrozeiros se instalaram na reserva indígena Raposa Serra do Sol. E o conflito, pra sua retirada, culminou na morte de dezenas de indígenas. Em 1993, houve o trágico massacre em Hashimu, quando garimpeiros assassinaram 16 indígenas de uma só vez a facadas, entre eles um bebê. A implantação da usina de Belo Monte, durante o governo Dilma, removeu 10 mil famílias, entre elas 4 mil indígenas de 13 povoados diferentes. Só entre 2003 e 2016 foram quase 900 indígenas assassinados no país. De acordo com um levantamento da ONU publicado nesse mês, pelo menos 4 lideranças indígenas são assassinadas por mês na América Latina por defenderem seus direitos. A guerra tem sido a realidade dos indígenas desde sempre. Nós estamos em guerra. Eu não sei porque você tá me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é pra gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. Eu não sei vocês, mas eu parei de sorrir na hora que ele fala. Ele faz o contrário do Coringa, né? Em vez de perguntar por que tá tão sério, ele pergunta por que tão simpático? Ele poderia ter citado, inclusive, o Catra. Ô, simpático, para de formar, caô. Mas tem uma coisa que melhorou durante a democracia, em grande parte devido à Constituição de 88. Se até então o projeto de genocídio indígena quase não encontrava resistência dentro do Estado, em 88 foram criadas instituições, leis e agências de fiscalização pra tentar deter a matança. Pra começar, ela determinou que os indígenas tinham o direito de se manter em suas terras e preservar seu modo de vida e tradições, superando a visão que se tinha anteriormente, antiquada, de assimilação, que entendia os indígenas como uma categoria social transitória, fadada ao desaparecimento, como os baristas e os tiktokers. Tá lá escrito, no artigo 231, São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Mais claro do que isso, só desenhado pelo Latuf. A Constituição determinou também que as demarcações fossem feitas em até cinco anos. A partir de então, teve início a criação de dezenas de terras indígenas. Foi só no governo FHC que a lei determinou que o Ministério da Educação criasse uma política pública de educação indígena, e que foram criadas as regras de demarcação de terras indígenas, cujo processo seria realizado pela FUNAI. FUNAI, aliás, foi criado em 67, mas ainda tinha uma política paternalista, que mantinha as sociedades indígenas submissas e dependentes. Foi só com a redemocratização que a FUNAI passou a ter uma atuação mais ativa no sentido de garantir os direitos desses povos. Um ano depois da Constituição de 88, foi criado também o IBAMA, que atua pra combater o desmatamento e a invasão ilegal de qualquer ecossistema preservado. Já no governo Lula, foi criada a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde. A CESAI chegou pra executar a política de atenção básica à saúde dos povos indígenas, cabendo à FUNAI o papel de fiscalizar as ações de saúde. Além disso, os indígenas foram incluídos em todos os programas sociais do governo, desde o Bolsa Família até o Luz para Todos. E sim, parece bobagem, mas ser incluído no todos e não no outros foi uma conquista e tanto pros indígenas. Já o governo Dilma, a implantação do programa Mais Médicos, levou profissionais de saúde a lugares que nunca tiveram esse tipo de atendimento. Pra você ter uma ideia, metade dos postos médicos dedicados à saúde indígena foram ocupados por profissionais cubanos contratados pelo programa. O resultado, então, foi uma diminuição histórica na taxa de mortalidade de bebês nas comunidades indígenas. Em 2012, morriam 545 bebês indígenas por ano. Entre 2014 e 2018, o indicador caiu pra uma média de 470. Nada disso impediu, claro, que milhares de indígenas continuassem sendo massacrados, perdessem suas casas ou sofressem ataques de grileiros ou garimpeiros. Mas os indígenas passaram a ter armas institucionais, ministros, secretários, leis e fiscais pra se defender. Parecia que finalmente alguma coisa ia começar a mudar, ainda que lentamente, ainda que de forma insuficiente. Aí chegou o Bolsonaro. Quando Bolsonaro ganhou as eleições, imediatamente colou um clima de libero geral pra madeireiros, garimpeiros e grilheiros. No dia da votação, uma escola e um posto de saúde que atendiam indígenas da etnia Pancararu, em Pernambuco, foram incendiados em comemoração. E tem alguma coisa muito errada quando a celebração envolve botar fogo em escola e em posto de saúde. No Alto Rio Guamá, no Pará, uma liderança indígena recebeu cartas com ameaças, dizendo que, aspas, o tempo do Lula passou e agora é Bolsonaro. E teve início, então, um ataque a todos os direitos, instituições e instrumentos de proteção dos povos indígenas que acumulamos desde 88. Foi só o Bolsonaro assumir pra serem paralisados todos os processos de demarcação de terras que estavam em andamento. Foi só o Bolsonaro assumir pra começar imediatamente o desmonte da FUNAI. A primeira medida foi tirá-la do Ministério da Justiça, onde ela operava em conjunto com a PF. Enfraquecida, a FUNAI foi desmembrada em duas. Uma parte ficou no Ministério da Agricultura, sim, da ministra ruralista Tereza Cristina Dias. E eu faço questão de botar o Dias, que é pra diferenciar da nossa Tereza Cristina, embora essa faça lives todos os dias. Sim, agora é uma ruralista que tá decidindo sobre demarcação de terras indígenas. Ou seja, Bolsonaro botou o Raposo Tavares pra cuidar do galinheiro. E essa piada foi bem ruim, eu sei, mas tá bem difícil fazer piada com esse tema. Teve, inclusive, várias piadas que eu pensei que eu não tô fazendo. Ali, por exemplo, na divisão da FUNAI em duas, eu pensei que uma parte ficou com FU e outra ficou com AI, mas eu não fiz, entendeu? Em respeito ao povo indígena que já sofreu demais e não precisa desse tipo de humor. Então, eu não fiz essa piada e jamais faria. Enfim, enquanto uma parte ficou com a Tereza Cristina Dias, outra parte da FUNAI ficou com a Damares. Sim, sobre a decisão, inclusive o Damares disse a FUNAI tem que ficar com a mamãe Damares, não com o papai Moro. Algo que o papai Moro interrompeu dizendo que ele não queria ficar com a FUNAI. Tadinha. Tipo, se a FUNAI fosse uma pessoa, tinha que fazer muita terapia. Porque tá entre um pai ausente que não te quer e uma mãe que não deixa nem se ver frozen porque a Elza é lésbica. Tipo assim, essa é a sua vida, FUNAI. Uma das novas medidas da FUNAI foi parar de dar cestas básicas a comunidades indígenas de terras demarcadas e parar de atender indígenas que vivem em áreas urbanas. Isso mesmo. A FUNAI parou de atender certos indígenas. Tipo, você não. Aí não gostei, com seus adidas, não vou. A FUNAI tem um preconceito muito comum, segundo o qual um índio que sai da floresta não é mais índio. Aliás, esse olhar essencialista é bem engraçado. Afinal, tem gente com tataravô italiano que quer pedir dupla cidadania. Mas indígena de calção é poser. Não pode, não é? Filho, se você toma banho, é por causa deles. Então, assim, você não é menos homem branco porque você resolveu tomar banho. Enfim. Pra piorar, Bolsonaro colocou o Mourão no Conselho da Amazônia. E se isso não parece chocante pra você, deve ser porque você esqueceu quem é o Mourão. Olha ele fazendo um discurso durante a campanha de 2018. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. E eu sou indígena, Vicente. Meu pai era amazonista. E a malandragem... Edson Rosa tá na conta? Viu? Mas a malandragem é uma imunda do africano. Cara, esse trecho não tem nem 20 segundos, e o Mourão conseguiu ofender de uma forma absurda tanto os negros quanto os indígenas, porque dá uma média de uma ofensa a cada 9 segundos. Praticamente, ele é o usar em bolso do racismo. Isso porque a Helena fez uma pausa pra mandar um nada contra pra um vereador negro que tava presente. Um nada contra sem ser negro. Mas eu vou falar agora que é a sua raça que trouxe a malandragem pro Brasil, tá? Tudo a respeito. Caralho. Mourão tirou a FUNAI e o IBAMA do Conselho da Amazônia e de cara já pendurou 19 militares no órgão. E eu acabei de perceber o absurdo dessa frase. Pendurar 19 militares no órgão, que deve doer bastante. Desde então, quem cuida das políticas públicas da Amazônia não precisou ouvir nenhum representante indígena, nem ninguém do próprio governo ligado à proteção do meio ambiente. O governo Bolsonaro propôs acabar com a CESAI e acabou com o programa Mais Médicos. Os resultados foram imediatos. Em janeiro de 2019, logo após o fim do convênio, houve 77 mortes de bebês indígenas, um índice mais alto pro único mês desde pelo menos 2010. Não é o comunismo que mata a criancinha, gente. É o governo Bolsonaro mesmo. A Damares adora denunciar um suposto infanticídio indígena nas aldeias, né? Mesmo sem nenhuma evidência de que isso de fato ocorra. Mas essas mortes de bebês contabilizadas a partir de dados oficiais do próprio governo não parecem incomodar a ministra. Pra completar, no início desse ano, a MP da Grilagem, que anistia terras invadidas, foi editada e virou um projeto de lei que pode ir à votação na Câmara a qualquer momento. Sabendo disso, garimpeiros e grileiros resolveram se antecipar e invadir terras logo, na esperança de que depois eles vão ser anistiados, quando essa MP passar. Nesse momento, tem pelo menos 14 povos em terras indígenas sob ataque direto. E só piora, o governo tá correndo pra publicar um decreto que revê áreas interditadas pra índios isolados e revê critérios de demarcação de novas áreas. Ou seja, não há dúvidas de que Bolsonaro quer acabar com as terras indígenas. E com o resto do Brasil também. Se organizar direitinho, todo mundo morre. Só que a maneira mais segura de acabar com as terras indígenas não é anistiando grileiro, é acabando com os próprios indígenas, ou destruindo seu modo de vida. Isso porque a justificativa jurídica pra existência de terras indígenas é a preservação desse modo de vida. E com as terras demarcadas, elas não podem ser exploradas economicamente. Sem desconectar o indígena da terra, o homem branco, ele não consegue explorar a sua madeira, seus animais, seus minérios, suas pedras preciosas, seus rios, a sua extensão. Se os povos indígenas são exterminados ou completamente aculturados, cai o argumento que sustenta a existência dessas terras protegidas. No Brasil, o genocídio indígena é um projeto macabro de racismo pra exploração fundiária. Aliás, é importante explicar que existe uma diferença jurídica entre as terras que qualquer pessoa compra e vende e as terras indígenas. Independente mesmo do que pensam bolsonaristas, as terras indígenas não são um terreno em Atibaia, uma ocupação em Rio das Pedras, um lote do condomínio Vivendas da Barra. Por quê? Porque os territórios indígenas, de acordo com a Constituição de 88, não pertencem aos indígenas, mas ao Brasil. Os indígenas têm o direito de ocupá-los, mas não de destruí-los ou de vendê-los. A terra não é uma propriedade pro indígena, ela é a razão da sua própria existência. Não é surpreendente, portanto, que Bolsonaro insista tanto na necessidade de aculturar o índio, de arrancar esses povos de suas terras. E esse ano, esse projeto ganhou um aliado de peso, a pandemia de covid-19. A expansão da doença entre povos indígenas tem sido tratada com tanto descaso que não é exagero a gente pensar que o covid é a arma que faltava pro governo Bolsonaro concluir o projeto de genocídio indígena, assim como os fazendeiros dos séculos XVI espalhavam roupas contaminadas de varíola pelas aldeias. Depois de causar uma catástrofe nas grandes cidades, o novo coronavírus chegou já nos povos originais, que são também os mais vulneráveis. Das 305 etnias existentes no Brasil, a doença já chegou a 105 delas. Já foram registradas 331 mortes e mais de 7.200 infectados. Há um risco real de que a doença dizime etnias inteiras. Na região, a covid atingiu tribos inteiras. O nosso povo é muito pequeno. O povo deu só aqui 140 pessoas. E a gente tá, assim, diminuindo. A situação é mais grave ainda no estado do Amazonas, onde estão a maior parte dos infectados e onde ocorreu a primeira morte, em 25 de março, de um adolescente Yanomami de 15 anos. Vale lembrar que a capital, Manaus, já tinha entrado em colapso no mês de abril, com a prefeitura enterrando mortos em valas comuns. Em muitas aldeias do estado, os testes só estão começando a chegar agora. Três meses depois do início da pandemia. E das outras regiões, que também estão em estado grave, a gente pode citar o povo Xicrim, que registra uma morte por covid a cada quatro dias, e a comunidade Guarani Kaiová, que fica no Mato Grosso do Sul, onde a covid passou de 1 pra 75 casos em duas semanas. A maior preocupação é a falta de estrutura hospitalar na região. São mais de 18 mil indígenas e só existem 35 leitos hospitalares na cidade mais próxima, Dourados. No Xingu, o número de infectados chegou a triplicar em uma semana, atingindo tanto as crianças quanto os adultos. Doença 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 Do Do Doença 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 De Doença 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 Do Doença 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 que é massacrado dessa forma há 500 anos. É a existência de toda uma forma de vida. Não é só um genocídio, é um etnocídio também. É o extermínio da possibilidade de uma relação diferente com o mundo. E esse é o único projeto que Bolsonaro está conseguindo implementar com sucesso. Bolsonaro sempre deixou claro o que pensa sobre povos indígenas, mas poucas frases são tão reveladoras quanto essa. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil. Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar essa lei. É um vilão muito óbvio, né? Dá até preguiça de comentar. Ele fala o plano maligno dele pra todo mundo e tá gravando, foda-se. Enfim, quando Bolsonaro diz isso, que debaixo de todo índio tem uma riqueza, ele não tá falando só por ele, ele tá traduzindo uma ideia muito antiga, muito, muito antiga, que define todo o projeto de invasão desse continente. E a gente pode até falar que foi a invasão do homem branco. Não seria mentira. Mas foi, antes de tudo, a invasão de um modo de entender o mundo. Um projeto de transformar tudo o que está na terra em lucro. E exterminar tudo o que estiver em cima dela atrapalhando. A gente tem pouco tempo pra evitar que a Covid leve esse projeto até a sua conclusão macabra. Mas pedir atenção a esse governo não parece ser possível. E aí que, infelizmente, o dinheiro vai fazer toda a diferença. Esse mesmo dinheiro que, há 500 anos, serve de justificativa pro genocídio indígena, precisa ser urgentemente gasto pra evitar mais mortes. A equipe do Greg News conversou com professores da Universidade Federal do Amazonas que estão angariando recursos pra distribuir cestas básicas e equipamentos de higiene pra cinco etnias indígenas diferentes. São etnias que vivem em áreas urbanas ou semi-urbanas, têm contato com o homem branco e, por isso mesmo, estão mais expostas à Covid. São aqueles indígenas que esse governo sequer reconhece como indígenas porque o seu projeto envolve apagar a existência de povos inteiros. E sim, a gente gostou dessa campanha porque ela reúne duas coisas que o Bolsonaro abomina. Universidades federais e povos indígenas. Pra apoiar essas etnias, a universidade precisa de recursos. E aí que você pode fazer a diferença. Pra doar, é só acessar o site deles, amazoniacontracovid.org.br. Eu sei que é chato pedir isso. E não à toa, em quatro temporadas, a gente nunca tinha pedido pra apoiar uma campanha de arrecadação. A gente já apoiou o projeto de lei, já criou uma porrada de sites, já conclamou programadores a criarem aplicativos. Mas dessa vez não tem jeito. Uma pandemia que chega aos povos indígenas pelo interesse da grana depende da grana pra ser combatida. E essa grana não vai chegar do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tá ativamente tentando exterminar os povos indígenas desde que ele foi fundado. A gente não pode contar com eles, mas a gente pode contar com nós mesmos, com a nossa rede. Os povos indígenas mostram todos os dias que existe um outro jeito de entender a vida, de se organizar e de compreender a nossa relação com a natureza. Isso é mais ameaçador pro projeto colonial do que nunca. Por quê? Porque cada vez mais a gente enxerga que a mentalidade que o Bolsonaro defende é o que está condenando o planeta. A gente tá vendo o mundo acordar pro seu passado de colonização e extermínio. Inclusive, muita gente tá derrubando ou pedindo a derrubada de estátuas de genocidas da sua história. Mas não adianta só derrubar a estátua do Cristóvão Colombo ou do Borba Gato, porque tem um genocídio desses acontecendo agora, com os mesmos povos, pelos mesmos motivos e com a mesma técnica. Estão deixando uma epidemia dizimar os indígenas e estão dizendo que foi um processo natural. Nosso raposo, Tavares, não é feito de pedra. Ele tá vivo e agindo agora. Os colonizadores continuam chegando. E ainda dá tempo de afogá-los. Boa noite.